Diferentemente, é o Dracra Antes não me dava atenção Hoje vem doida me procurar Fica que o mundo deu vontade então Agora tá doida pra me sentar Me falou mais de mim pra suas amigas Tentou me envolver em várias brincas Mas ainda bem mudando o giro E a minha e você virou Eu não nasci pra namorar Foi até bosta Terminar pra putaria Eu vou voltar E suas amigas eu vou brigar Eu vou brigar E suas amigas eu vou Jogando rapeta com a sosa Clicando na vara e não para Jogando rapeta com a sosa Clicando no rebele e não para Jogando rapeta com a sosa Clicando na vara e não para Não para, não para Jogando rapeta com a sosa Clicando na vara e não para Jogando rapeta com a sosa Clicando no rebele e não para Jogando rapeta com a sosa Clicando na vara e não para Não para, não para, não para, não para As lendo beat Diferentemente, né? Antes não me dava atenção Hoje vem doida me procurar E que o mundo deu vontade então Agora tá doida pra vim sentar Me falo mais de mim pra suas amigas Tento me envolver em várias brincas Mas ainda bem mudão girou E a minha e você virou Eu não nasci pra namorar Foi até boas terminar Pra putaria eu vou voltar E suas amigas eu vou brigar Eu vou brigar E suas amigas eu vou Jogando rap e tá gostosa Clicando na vara e não para Jogando rap e tá gostosa Clicando no rebola e não para Jogando rap e tá gostosa Clicando na vara e não para Jogando rap e tá gostosa Clicando na vara e não para Jogando rap e tá gostosa Clicando no rebola e não para Jogando rap e tá gostosa Clicando na vara e não para Jogando rap e tá gostosa Clicando na vara e não para Jogando rap e tá gostosa Clicando na vara e não para Jogando rap e tá gostosa Clicando na vara e não para Jogando rap e tá gostosa Clicando na vara e não para Jogando rap e tá gostosa Clicando na vara e não para Jogando rap e tá gostosa Clicando na vara e não para Jogando rap e tá gostosa Clicando na vara e não para Jogando rap e tá gostosa Clicando na vara e não para Jogando rap e tá gostosa Clicando na vara e não para Obrigado.